Porque é muito sangue derramado na caneta né gente O moleque chega com a pistola E descarrega o pente Trinta anos de cadeia Esse é o grito do meu povo Sessenta anos de cadeia Esse é o grito do meu povo O cara chega com a caneta rapadura E mata bilhões Abre seu ouvido É com você rapadura A lição meu irmão está aí Nos ataques a bomba do genocídio em Ruanda Explicar como é que é moleque O que é mais na frente A lição meu irmão está aí Nos ataques a bomba do genocídio em Ruanda Na pobreza do Haiti É triste mais eu vi O clamor materno rogando logo sai o inferno Ao seu filho subnutrido Que aos 18 não pesava mais que 20 e poucos quilos Mas se nada adiantava isso Do outro lado do mundo Seu futuro era decidido No café matinal Entre políticos malditos Parasitas cínicos Assassinos sociais Os poderosos são demais Os poderosos são demais Derramam pela boca seus gemelos mortais Poluindo a mente dos que são demais A gente segura A gente segura Atura essas criaturas Como pode mais um desplode E a ideia sai Então vai Vai Eu vou eu vou de vez Vejam só vocês No meu Brasil Em ano de eleição O que se vê pelas periferias são Balanques, panfletos Carros de som Promessas em alto e montão De que as coisas vão melhorar Mas vamos acreditar Se os que prometem sempre estiveram lá Pronto para nos trucidar E pra complicar Não são humildes Morrem de preguiça Só roubam o próprio brinsta Pra Deus da missa E mesmo assim não fazem jus Não fazem o sinal da cruz Desse seu dog Sempre quer estar a anos luz Acreditando no que creio Ah E o que é mais feio Pra eles no caminho do sucesso Não importa os meios Esses caras já estão cheios Então vai Vai, vai, vai Assassino Sociais É Os poderosos são demais Demais Assassino Sociais É Os poderosos são demais Demais Assassino Sociais É Os poderosos são demais Seja assim Assassino Sociais Os poderosos são demais Você Ass Ass Tiago Os poderosos são demais Vamos, Jerry Assassinos sociais Os poderosos são demais Assassinos sociais Assassinos O povo vai Os poderosos são demais É isso aí